Fala aí pessoal, William aqui da Base Charlie e hoje eu vou falar sobre um grande lançamento aí que são as miras prismáticas da Primary Arms, uma marca americana que já está há algum tempo no mercado e para quem não conhece, eles são muito famosos por conta desse retículo aqui, o famoso ACSS. Esse retículo basicamente é composto por esse vulcão aqui, realmente o desenho é um vulcão no qual você vai ter diversas medidas de distâncias para você atingir num mesmo retículo. Então eu trouxe aqui três opções para vocês estarem olhando, por exemplo essa aqui com 5 de aumento e essas duas outras que são o Red Dot, elas são miras prismáticas, então elas vão entregar uma qualidade muito, muito superior a um Red Dot, ela vai entregar a qualidade de cores principalmente e também a questão do retículo, olha esse aqui que diferente, já é uma CSS e CQB e tem esse outro modelo aqui também. Então eu vou estar explicando isso para vocês e fazendo a unboxing de cada um desses itens para vocês estarem vendo a qualidade que tem esse equipamento, fechou? Então começando com esse Red Dot aqui que é um Micro Prisma, ele é da linha SLX e você vai encontrar ele aqui no Brasil em pouquíssimas lojas, já que é um produto bem exclusivo e bem difícil de achar. Como eu comentei, ele tem esse retículo ACSS e esse aqui é um Gemini, é o modelo 9mm, então ele é feito para uma arma 9mm, ele já vem com predisposição para as distâncias aqui com 9mm, então aqui ele diz a munição e onde você vai mirar aqui para dar a distância certa, então aqui 25 a 50 jardas mirando na ponta, aqui embaixo você mirando nessa parte de baixo 75 a 100, aqui 150 e aqui 200 jardas. Então é muito interessante isso aqui, principalmente para quem está comprando agora as 9mm. Vou fazer a unboxing do produto, que é mostrar o que acompanha, o que vem, reparem que a qualidade da caixa, do material, já é outro nível, a Primaria Arms trabalha com a qualidade superior, é uma marca americana, então geralmente eles colocam uma qualidade também no material e na apresentação, diferente de outras marcas aí. Então está aqui o manual muito bem acabado também, o manualzinho aqui, aqui vai ter todas as instruções de como você utilizar o retículo, ele já vem pré-regulado, então basta você colocar no seu armamento e está fazendo o uso. Esse aqui no caso está vindo com uma cola especial, alguns não vêm, então eu descartaria isso aqui, eu prefiro não usar, paninho de limpeza e aqui está o material. Vou começar mostrando para vocês o red dot e os trilhos de elevação dele, ele acompanha esses pequenos trilhos aqui para você jogar o red dot mais para frente. Isso aqui é um produto novo, então eu não vou desparafusar, não vou mostrar como fica, mas olha que legal, esse aqui é o red dot, reparem no acabamento dele galera, olha que produto bonito e bem acabado, reparem na qualidade das curvas, das peças né, isso aqui é muito importante tá, olha que legal, olha que bonito e reparem as bolinhas abaixo, as marcações, é assim que você vai estar enxergando ele na hora de você fazer a sua visada, tá bom? E olha que legal pessoal, aqui no vídeo ainda é um pouco difícil você enxergar o retículo, mas aquele símbolo lá ó, tá 230 metros, então bastaria você ver no teu retículo, no manual, qual traço no teu armamento para você acertar 230 metros e você conseguiria estar utilizando apenas esse red dot para acertar lá a 230 metros, o que é bem difícil você fazer isso com red dot, porque geralmente red dot são para armas mais curtas, mais curta distância, então ele entrega realmente uma boa qualidade, tá? Então eu apresentei esse produto aqui para vocês, tá? Gravem bem, é o SLX Micro Prisma, eu não vou mostrar os dois outros porque eu acabei me estendendo, eu vou fazer um vídeo específico de cada um deles porque os outros também são modelos excepcionais, tem uma estética bem diferenciada assim como esse, e esse aqui além de tudo né, ele é voltado para as carabinas 9mm, é só colocar na carabina e ser feliz né, dá uma olhadinha no manual, vê quais pontos ali de compensação do retículo servem para quais distâncias e aí, cara, não tem erro, tá pessoal? Isso que é o diferencial da Primaria Arms, é esse retículo a CSS, tá? Então corre lá no nosso site né, basecharly.com.br, caso você não encontre o produto lá, pronta entrega, manda um WhatsApp para a gente que a gente vai estar atendendo vocês, fechou? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.